O item 18. Processo 48.500.00.42.45.2007.86. Recurso administrativo interposto pela empresa Global Energia Elétrica S.A. em face do despacho número 4.443.2011, emitido pelas pertenências de gestão e estudos hidroenergéticos SGH, que revogou o despacho número 1.832.2008 e transferiu para a condição de nativo o registro para a realização do projeto básico da usina hidrelétrica UHE Paiaguá, com potência estimada de 35,2 megawatts, situada no rio Sangue, sub-Bacia 17, no estado do Mato Grosso. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhores diretores, aqui se concordarem, eu não faço nem leitura de relatório nem de voto, o caso é idêntico. As razões que trago são idênticas àquelas que já foram expostas no voto do doutor André, exceção feita ao argumento de interpretação retroativa, que tal qual o doutor Divaldo entende que não houve. Então, esse argumento eu não trago, é a única diferença em relação à fundamentação do voto do doutor André. Então, passo ao dispositivo e eu vou fazer já uma retificação, ele precisa de ajustes. Considerando que o controle do processo Intel, eu voto por dar provimento ao recurso interposto pela Global, contra o despacho SGH 4443 de 2011. E aí eu vou fazer o acréscimo mencionado pelo doutor meu, para restabelecer o registro à condição de ativo. No item 2, em vez de determinar que a SGH confira o aceite, é determinar que a SGH avance para a fase de análise correspondente ao aceite, a fase própria do aceite, e determinar que a SGH não exige antes do aceite a apresentação de cópia e e-mail digital da documentação física requerida na resolução normativa 412. E, em linha com o que mencionou o doutor Edivaldo, caso a área entenda que alguns, que parte do projeto básico precisa vir em meio digital, a gente precisa passar por uma mudança na resolução. Então, enquanto essa mudança não vier, a orientação é para que essa exigência não seja mais feita. E assim evitar que recursos idênticos venham para a diretoria, se nós já definimos a posição. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Só voltar aqui à fase de discussão. Pois é. É sobre aquela questão de se quando tem um empreendimento só está correto, há o encaminhamento do inciso terceiro. Agora, quando tiver dois interessados disputando, se faz necessária informação em e-mail digital. Então, daí a gente poderia derivar para o seguinte encaminhamento. Ou a SGH apresenta um ajuste para essa redação de termos dessa clareza, ou então, o que foi até proposto aqui da tribuna, que esse complemento está aqui, acompanhando aí o encaminhamento do diretor Julião, e que, em uma etapa seguinte, caso se faça necessário, ela solicite ao empreendedor o encaminhamento e-mail digital, e que isso não seja interpretado como nova informação. Apenas para dar exercício à sua atribuição de analisar os projetos. Até que não tenha alteração. Até que não se tenha alteração. Pode ser. Eu acho até que o bom senso... Já levaria... Já levaria isso. É bom até... Todos concordaram, você poderia acrescentar, então, isso aí? Até que tenha... O que é correto, realmente, é fazer essa alteração. Enquanto não tem isso, até para não dar celeridade aos processos. Fazer logo, né? Podia fazer isso. Poderia ver até com o superintendente da área depois, né? Para ajustar essa redação e no qual eu vou incorporar também no meu encaminhamento. Ok. Aí, se ajusta, doutor, me encaminha, por favor, que aí eu só acolho. Ok. Aí você fica com a tarefa de tratar com o superintendente. Então, o doutor Denis já está presente aqui no plenário, já está incumbido aí de ajustar essa redação. Ok. Está em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, o doutor, então, decidiu dar provimento, até com o interposto global, a energia, quanto se pode, CGH 4.000, quase a cadeia de 2011. Estão restabelecendo o registro como ativo, né, doutor Julião? Terminar que a CGH, então, proceda, então, a análise para fins de aceite do projeto básico apresentado pela empresa e também determinar que a superintendência não exige antes do aceite de apresentação de cópia, e-mail digital, documentação física, que é da resolução 412-2010. E, se o fizer, quer dizer, seja fácil como solicitação, mas não como complementação, apenas apresentação, né, como uma etapa, não seja caracterizado como complementação. Ok? Bom, proponho, então, que nos interrompamos a reunião, retornamos 14h30, está certo? 14h30, nós retornamos.